Eu não sou um monstro Vou provar pra todos Que mesmo que você seja alguém odiado E que o mundo ao seu redor se trate como escória Dá pra dar volta por cima igual ninja lendário Meu nome é Naruto e essa é minha história Eu cresço um garoto sózinho julgado por tantos shinobis da vila da pula Olham pra mim mas não venham meninos Só vem disfarcer de um demônio Rapuza Eu não tive família, ninguém pra julgar meu choro Precisa ir apanhar muito pra ainda sobreviver Olhar eles com ódio não me machucam Agora só me dão mais vontade de vencer Mesmo que eu não tenha nascido um gênio Mesmo que eu tenha que me esforçar em dobro Mesmo que eu seja um maldiçoado Eu nunca desisto porque eu tenho um sonho Não vou morrer enquanto ele não ocorre a realidade O mundo vai conhecer minha força de vontade Pode enganar eu vou fazer vir a verdade Naruto do Mach vai ser o Kaki Então duvida mas não desacredita Todos na minha vida vão conhecer o meu jeito ninja Vou me tornar uma lenda viva Eu sou a criança da profecia Eu não sei o que é de existir Com mil motivos pra chorar eu ainda vou escolher sorrisos Eu estou aqui tentando me rengui Eu tenho um sonho e eu não paro até conseguir E não vou nunca mais duvidar de mim Saberão que eu sou mais que o de Joriqui Mas a vontade do fogo nunca se apague Eu tô até que minha vida acabe Usa é de murrocar Garoto no mar Meu dia tá vindo de açúcar Um vermelho carmesim Deixa você com medo é tão fácil assim Temer um demônio dentro de mim Não tem razão pra viver é muito pior do que tá morto Sangra minha alma de tanto esforço Mas nada importa eu tenho um sonho Feio pra mim pra todos que eu consigo Eu não tô mais sozinho agora eu tenho amigos Eu tô sofrendo vidas pelo meu caminho Eu decidi escrever o meu próprio destino É que eu nunca tive escolha Pra mim era bem só morra Controlando a raposa O mais bravo de Konoha Sabem que comigo não tem conversa Tô sempre preparado pra batalha Eu nunca quebro as minhas promessas E não volto atrás com a minha palavra Eles não duvidam, mas não desacreditam Todos na minha vida Vou conhecer o meu jeito unido Vou me tornar uma lenda e vá Eu sou a criança da profecia Eu não sei o que é existir Com mil motivos pra chorar Eu ainda vou escolher sorrir Eu estou aqui, entra no mim Eu tenho um sonho e eu não paro até como assim E não vou nunca mais duvidar de mim Saberão que eu sou mais que o G2 E que a vontade do fogo nunca se apague Eu tô até que minha vida acabe Eu estou aqui, o que você saira Eu moro! Eu estou aqui. Eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Sete minutos, seis descansos, meus filhos Let it is E eu lembro de ser só um menino E sentir minha barriga arrancando de fome E hoje em dia eu sou um homem E o mundo sabe o meu nome O sétimo Hokage, Naruto Uzumaki Deixa o mundo duvidar Eles empregam a língua Mesmo que meu bem eu proteja essa vila Eu não posso me entregar Quem no passado tentou derrubar Hoje me chama de herói e me joga pra cima Que essa vila incendeia Como o rabichão O ninja mais forte da aldeia O negado do Hashirão Nunca abaixa minha cabeça Como o rabichão O ninja mais forte da aldeia Então respeita o Hokage Então respeita o Hokage Então respeita o Hokage Então respeita o Hokage Oh, 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 oh Vou ser eu pra carregar a vontade do fogo E realizar meu sonho E um dia vai ter um monumento com meu rosto Eu tô carregando a chama Que essa vila incendeia Konoha me chama Ninja mais forte da aldeia Pegado do Hashirama Nunca abaixa minha cabeça Konoha me chama Ninja mais forte da aldeia Então respeito o Hokage Então respeito o Hokage Então respeito o Hokage Frito de�s Ó Mano Se inscreva. 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 Se inscreva.